Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels. Faz bastante tempo que eu não mostro pra vocês os livros novos que eu compro. Então, esses livros aqui são já de bastante tempo atrás e eu acho que desde o começo do ano. Até agora a gente tem um pouquinho mais de 25 livros ali. Então é bastante livro pra mostrar pra vocês mesmo. E eu espero muito até o final do ano conseguir ler pelo menos metade dessa quantidade de livros que eu adquiri esse ano. Antes de eu começar a mostrar os livros então, já clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Você pode me acompanhar e acompanhar as minhas leituras através das minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. E quando você for comprar qualquer coisa no site da Amazon, se você comprar pelo meu link que tá sempre ali embaixo na descrição de todos os vídeos, você me ajuda bastante porque eu ganho uma pequena comissão. Inclusive você pode comprar qualquer um desses livros que eu vou mostrar aqui. Então bora começar o vídeo. Gente, vou começar por algo muito emocionante que vocês já estão vendo um spoiler ali, ó. Que é essa mochila maravilhosa da trilogia O Povo do Ar, que eu ganhei da editora Record. E também recebi deles, né, os livros que eu trabalhei com eles. Que são da trilogia Contos de Fadas Moderno. A lombada forma essa figura aqui. E os livros também formam uma figura. No caso, ó, as capas têm uma continuidade. E no último aqui tem o bilhetinho da Rafa, que é a editora da Galera Record. Agradecendo aí o nosso trabalho nesses livros. Inclusive se vocês olharem por dentro desse livro aqui, na página ali dos dados, sabe? Todos aqueles dados que tem de tradução, revisão, essas coisas. Tem meu nomezinho ali. Que no caso, aqui em cima, ó. Consultoria Edu Luck Fischels. E foi maravilhoso. Foi um prazer incrível trabalhar na construção da tradução desses livros aqui. Foi incrível, incrível, incrível. E em breve eu vou trazer uma resenha da trilogia pra vocês. Falando se vale a pena ler. Como que vocês podem ler. Porque não tem só uma forma de ler a trilogia. E essa mochila que eu ganhei dele, gente, é muito linda, né? Olha só. Ela tem espaço aqui do lado pra colocar a garrafa, né? Dos dois lados. Aí, abrindo aqui, né? Tirando esse negocinho aqui. Aí tem a parte com o zíper aqui. E dentro ela ainda tem algumas divisórias, ó. Aqui tem uma divisória pra colocar notebook. Aqui tem um outro bolso um pouco menor. E aqui tem um espaço maior dentro da mochila. Aqui não dá pra ver, mas enfim. E aqui, além desse bolso menor, tem uns espaçozinhos aqui que dá pra botar caneta. Aquela coisa toda que tem toda a mochila. Mas, gente, sério. Eu amei essa mochila. Eu achei ela muito linda, sério. Nossa, aqui no vídeo ela tá com uma cor estranha. Mas ela é bem roxa, sabe? Ah, eu tô apaixonado por essa mochila, gente. Continuando aí na vibe Holly Black. Esse livro aqui eu já mostrei pra vocês num vídeo de unboxing que tem aqui no canal. Vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir. Onde eu mostro melhor ele por dentro. Mas é um livro maravilhoso de capa dura. Nossa, aí umas poeira aqui. E isso aqui é uma jacket. Daí ele tem uma outra capa, né? Que é assim, ó. Maravilhosa. E é um livro todo ilustrado. Que é um catálogo dos seres encantados do universo da Holly Black. Todos desenhados pelo Tony Dieterleese. E ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Sério, gente. Esse livro é impecável, maravilhoso, lindíssimo. Depois eu recebi da editora Planeta Minotauro, King of Scars e Rule of Wolves. King of Scars que tem o subtítulo Trono de Ouro e Cinzas. E o Rule of Wolves que tem o subtítulo Trono de Prata e Noite. E esse livro aqui, ele ainda veio com alguns brindes. Além do marcador, né, que veio, ele veio também com um pôster. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Este pôster aqui, maravilhoso, que tá bem escuro aqui no vídeo. Mas enfim. E veio com essa flâmula aqui, gente. Sério, que flâmula linda. Eu achei essa flâmula... Tá toda amassada, mas enfim. Eu achei ela muito linda. Ela veio com um bóton de King of Scars. E veio com um também de Rule of Wolves. Sério, gente, que flâmula bonita. Tem que arrumar um lugar pra colocar, porque eu já tenho essa daqui. Que é de O Povo do Ar, né? Então tem que arrumar um outro lugarzinho aí. Eu achei legal que a pontinha dela, ó, tem esse desenhozinho aqui. Sabe, ela é trabalhadinha. Enfim, achei muito bonito. Gente, eu ganhei da minha amiga a Gabi. Gabriela Ramos, maravilhosa. Gabi, um beijo pra você. Este livro lindíssimo aqui, da Kirsten White. Que é A Sombria Queda, de Elizabeth Frankenstein. E ele é um livro que ele tem a lombada exposta. Olha, eu acho muito, muito lindo. Só que por isso o livro é bem sensível. Quando chegou, tava com o plástico grudado aqui. E daí eu fui puxar pra tirar o plástico. Olha o que aconteceu, gente. Rasgou. Mas eu vou ver se eu colo ainda. Mas assim, esse é um livro que ele é totalmente diferente, assim, né? Ele tem essa lombada exposta. Ele não tem orelha. Daí aqui ele é dessa cor, sabe? Eu achei bem diferentão. Mas eu vou ver se eu colo. Essa é a Kirsten White. E a Gabi também me deu ainda outro livro de presente. Que foi o livro 12 Doutores, 12 Histórias. Que é um livro de contos de Doctor Who. Gente, tem autores incríveis aqui. Autores de peso. Tem sim ela. Tem a minha autora favorita. Tem Holly Black. Além da Holly Black, a gente tem aqui também o Neil Gaiman. Que eu amo. Que é maravilhoso, né? Os meus dois favoritos aqui, ó. Tem Derek Lange, Charlie Hickson, Alex Scarrow, Mallory Blackman, Rochelle Meade, que é autora de Academia de Vampiros. Patrick Ness, Philip Reeve, Marcos Sedgwick. Não sei como que pronuncia. Michael Scott e Ewing Colfer. Que se eu não me engano, é o autor de Artemis Foo. E esse livro, gente, ele tem uma capa semi-dura, sabe? Ele não é uma capa mole, normal. Ela é mais rígida, ó. Ela não é uma capa dura, efetivamente. Mas enfim, é um meio termo ali. Esse livro tem uma diagramação bem bonita. Cada doutor ali, cada início de conto, tem um desenho, assim. Enfim. Gente, eu comprei um livro da Holly Black na Shopee. Um livro em inglês. Que é Lucinda's Secret. Que é o terceiro livro da série Crônicas de Spider-Rick. Eu tenho os livros em português. Mas eu queria comprar as edições em inglês pra colecionar e tal. E também pra treinar meu inglês, né? Ele tem exatamente a mesma diagramação dos livros em inglês, né? Tem todas as ilustrações do Tony Gitterlees e tal. Só que ele é em paperback, né? Ele não tem nem orelha, nem nada. É dessa coleção aqui. E eu paguei muito baratinho nele, gente. Eu acho que foi R$9 ou R$10. Eu acho essa capa bem fofinha. Aqui a gente tem uma Nixie, que é um dos tipos de fadas da Holly. Que é uma fadinha pequena. E eu comprei junto esse pôster aqui do filme. Que é um pôster, se eu não me engano... Gente, de que país que é do filme aqui? Não sei, mas é algum país asiático, ó. De quando o filme lançou. Falando que tinha IMAX e tal. Ele é um cartão postal. Não é um pôster. Gente, eu ganhei de presente também esse livro aqui. Viúva de Ferro. Eu não sei tanto, assim, sobre essa história, né? Mas eu sei que a Pathy leu a Patrícia Lima. E é o primeiro livro de uma duologia. E ele é um livro bem grosso, assim. Mas segunda parte dá pra ler rápido. E, gente, olha a foto da autora. Que fofa. Vestida de vaquinha. E ele tem essa parte que é amarela. Assim, amarelo bem ovo, né? E pelo que eu sei da história. Pelo que a Pathy já falou em vlog e tal. Pra quem não sabe, eu edito os vídeos da Pathy, gente. Da Patrícia Lima. E em vlog ela falou muito bem desse livro. Ela gostou muito. E as pessoas, elas se tornam meio híbridas ali com máquinas. E as máquinas têm umas evoluções e tal. E tem uma coisa voltada ali pra parte mais feminista, assim. Então eu tô bem empolgado pra ler esse livro. Quando eu ler ele, eu falo mais pra vocês aqui. E eu acho essa capa muito linda, gente. É uma capa que o desenho tem continuidade, olha. Muito linda essa arte, né? Eu comprei e já li esse livro lindíssimo aqui da Lauren Graham. Que é um nome muito grande, gente. Que é falando o mais rápido que posso. De Gilmore Girls a Gilmore Girls. E tudo no meio do caminho. É muito grande esse título. E é um livro da Lauren Graham que fazia a Lorelai em Gilmore Girls. Que é uma série que eu amei e me apaixonei. E achei muito, muito incrível. E eu quis muito ler o livro. Então eu comprei o livro e já li. Porque atrás tem várias fotinhas dela. Aí tem alguns desenhos dentro. Tem algumas fotos também da atriz, sabe? E aqui ela fala da trajetória dela em Gilmore Girls. E também de outras coisas da carreira dela. Da infância. Bem assim, uma biografia misturada com a parte da carreira dela. Ela fala assim, em Águas Profundas, esse livro com essa capa linda, linda aqui, maravilhosa. Gente, sério. As cores desse livro são maravilhosas. Vai ser uma das minhas próximas leituras. Tô ansiosíssimo pra ler. Eu sei que tem Piratas, romance LGBTQIA+. E tem também Fantasia. Essa capa é tão linda, né, gente? Sério. Eu fiquei apaixonado por essa capa. Eu tô tão ansioso pra ler esse livro, gente. Tão ansioso. Sério, vocês não fazem ideia. E assim, a sinopse eu nem sei muito do que se trata. Outro livro que eu não sei muito do que se trata, que eu comprei, é Adoráveis Pavorosos. Que é o primeiro livro. E eu não sei se é de uma duologia ou de uma trilogia. Mas só o primeiro foi lançado aqui no Brasil por enquanto. É da Plataforma 21. Essa capa é tão linda, né, gente? E é da mesma autora de O Mistério dos Cavalos Alados, né? Megas Shefferd. E eu não sei, gente, sobre esse livro. Eu não sei nada. A Nook sofreu um encantamento. Má da vitória, a bruxa do diamante, fez dela a sua criada, transformando-a numa monstrenga. Pelas palavras aqui, né, parece bem fanto juvenil. Antes ela era apenas um animal, mas agora aparenta ser uma garota de 17 anos. O sonho de Yamun, que é passar pelas ruas de Paris, onde os humanos de verdade, conhecidos como belos, ostentam seus carrões, alta costura e são livres para se apaixonar. Mas ela não pode experimentar nada disso. Não pode sair da mansão da bruxa. Seu destino é viver em meio à poeira, servindo sua ama. Gente, parece bem interessante. Ó, tem uns desenhos de gárgula aqui atrás. Eu acho que eu posso gostar bastante desse livro. Eu tenho bastante expectativa pra ele, na verdade. A diagramação, ó, bonitinha. Só que a letra, gente, sério, que fonte minúscula. Ah, e eu já li e vou trazer resenha pra vocês também. Da trilogia da Rebelde do Deserto, eu comprei o primeiro livro e também o terceiro livro. Falta eu comprar o segundo, em físico, né, porque eu li o segundo no Kindle. Eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre essa trilogia, né, como eu falei. E eu quero falar bastante em detalhes dessa série, sem dar spoilers. E essas capas são divinas, né, gente? Tem uns brilhos aqui, um negócio, assim, muito lindo. E é uma trilogia que vai falar sobre a mitologia do deserto. Uma menina que mora no deserto. Ela tem uma vida, assim, com umas condições bem difíceis e bem complicadas. E ela parte aí numa jornada e tal, pra encontrar a vida melhor. Ela entra lá pro grupo dos rebeldes, pra enfrentar o sultão, que é uma pessoa muito ruim. E aqui a gente tem aquela mitologia dos dinis e os filhos dos dinis com mortais, que são os dendis. Não sei se é assim que pronuncia. Que eles têm poderes. Mas falo melhor pra vocês na resenha. Gente, eu comprei também a trilogia Princesa das Cinzas, que tava muito barato. Todos os três livros, eu acho que eu paguei 60 reais nos três, sabe? Que é a Princesa das Cinzas, Dama da Névoa e o terceiro, que eu esqueci o nome, é Rainha das Chamas. Eu sei que é uma trilogia de fantasia envolvendo reinado e tal, mas eu não sei muita coisa sobre. Mas quando eu leio, falo melhor pra vocês. Se vocês já leram essa trilogia, inclusive, me contem aí embaixo nos comentários se vocês gostaram. Porque eu não vejo muitos booktubers falando dela em nenhum lugar da internet, Instagram, nada. Então me contem ali se vocês já leram e se é legal. Gente, Heartstopper 3 e Heartstopper 4, que eu pretendo ler muito, muito em breve. A editora seguinte me mandou todos os quatro, né? Eu já li o primeiro e o segundo, falta eu ler esses dois. E eu tô bem empolgado pra ler eles, porque eu amo Heartstopper, amo, amo demais. E amei também a série de TV e, sim, vai ser das minhas próximas leituras mesmo. Eu faço parte da parceria de ação da Galera Record e eu recebi Sangue Mel, que é o segundo livro da trilogia Pássaro e Serpente. Eu já li o primeiro livro, gente, eu amei o primeiro livro, achei muito legal. É aquele livro de enemies to lovers e tem bastante, bastante fantasia. E eu tô muito empolgado pra ler esse segundo, gente. Eu acho que vai ser muito maravilhoso, meu Deus. E eu não vejo a hora de ter o terceiro em mãos também, que eu ainda não comprei. A pintura de Hannah é um livro que eu acho que ele foge um pouco da minha zona de conforto, né? Ele tem a ver ali com personagens indianos e tal. E uma personagem que ela precisa sair da mesmice, sair da vida dela ali. Porque ela tem alguns perigos, algumas coisas que ela tá enfrentando pra ela realmente vencer a vida, né? Pra ela conseguir melhorar ali de vida, do seu trabalho e tal. Então parece que é um livro, assim, meio drama, ao mesmo tempo. Olha, ele fala assim, fugindo de um casamento abusivo. Lakshmi, de 17 anos, acaba indo parar na vibrante cidade rosa de Jaipur, nos anos 50. Então é um livro de época, né? Ambientado aí nos anos 50. Ali ela se torna artista de rena e confidente, mais requisitada pelas mulheres da alta sociedade indiana. Mas, guardando os segredos dos ricos, ela jamais pode revelar os seus próprios. Eu acho que vai ser um livro bem diferente, realmente, do que eu tô acostumado a ler. Tô bem empolgado. Ele não é um livro muito grande. Ele tem 300 páginas. Essa daqui é a autora, essa senhorinha aqui com esse sorriso fofo, que é a Alka Josh. Provavelmente eu não pronunciei assim, né? Mas, enfim. Também da parceria de ação com eles, eu recebi essa novíssima edição aqui de O Retrato de Dorian Gray. Que é de uma... de um selo da Record, que é Civilização Brasileira. Veio com um papel aqui. E eu achei essa capa bem feia, gente. Devo ser sincera com vocês. Mas a diagramação é linda. Olha só esse corte roxo, gente. A diagramação tem várias coisas aqui dentro. Vários detalhezinhos diferentes na diagramação. E tem esses... tipo, um mosaico aqui. Enfim. E eu quero dar mais uma chance pra Oscar Wilde, né? Eu quero dar mais uma chance pra Retrato de Dorian Gray. Essa aqui é a versão censurada. A que eu li é a versão não censurada, né? E eu espero que eu goste, gente. Porque eu não gostei nem um pouco quando eu li Retrato de Dorian Gray. Mas eu estou me obrigando a dar mais uma chance. E olha, eu não tinha mostrado aqui, ó. Que também tem esse padrãozinho bonitinho aqui dentro. Ainda da parceria, eu recebi em outra vida, talvez. Foi um livro que eu solicitei pra editora, né? Na parceria de ação. Ele foi lançado pela Record. E é nessa capa nova que eu acho essa capa relativamente bonita. E, assim, eu nunca li nada da Taylor Jenkins Reid. Então, assim, todo mundo já leu, né? E eu quero começar por um livro dela que não seja muito hypado. Tipo, Evan Hugo, sabe? Malibu Renasce. Esses livros aí. E eu espero gostar, porque também é um tipo de livro que eu acho que vai fugir da minha zona de conforto, né? É uma personagem em que ela tem uma vida, assim, que foi meio difícil. E que ela tá bem desanimada. Que as coisas não deram muito certo. No estilo da sinopse de A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, sabe? Mas esse daqui eu acho que vai ser um livro um pouco mais melancólico, talvez. A capa tem soft touch, então eu acho bem gostoso de pegar. E eu acho que ele não fica muita marca de dedo, porque é uma capa clara, né? Enfim, não sei ainda quando eu vou ler, mas eu espero que logo. Mas esse aqui não tá tanto, assim, nas minhas prioridades. Eu recebi do nada o conto Galeteia, da editora Minotauro. Que é um conto da Madalene Miller, que é autora da Canção de Aquiles. E é um livro bem curtinho, mas eu acho que eu devo ler a Canção de Aquiles primeiro, né? Então, quando eu ler a Canção de Aquiles, eu vou abrir o livro, que, né? Nem abri ainda. E lerei. E, nossa, eu acho essa capa muito linda, né, gente? Muito linda. E, assim, eu não sei absolutamente nada sobre essa história. Nem sobre a Canção de Aquiles. Mas, quem sabe aí eu leia o Canção de Aquiles, eu leia esse. E traga um vídeo pra vocês falando dos dois livros da autora. Eu não lembro se eu já tinha mostrado pra vocês em vídeo. Mas eu comprei também O Bosque das Coisas Perdidas, da Shia Earnshaw. Eu não sei como pronuncia o nome dela. Que é a mesma autora de A Maldição do Mar, que é um livro que eu achei bem mais ou menos. E esse livro aqui eu comprei ele no kitzinho lá da pré-venda, que vinha com jacket, né? Então, essa capa branca é uma jacket. E por dentro ele é assim, ó, gente. A capa original dele tem essa holografia. Igual tem A Maldição do Mar, né? E assim, eu acho que pode ser uma fantasia que eu goste. Eu acho que ela vai ser melhor do que Maldição do Mar, né? Porque eu acho até meio difícil alguma coisa não ser melhor que Maldição do Mar. E tem uma diagramação bem simplesinha e tal, bonitinha. Mais um livro YA aí pra coleção, pra dar aquela lidinha rápida, né? Ter uma leitura mais tranquila ali pra se animar. Não lembro se eu mostrei pra vocês A Troca, que é da Betty O'Leary. Que é a mesma autora de Teto para Dois. E eu ganhei da Fran esse livro. Todo mundo fala que esse livro é ainda melhor que Teto para Dois. Então eu tô bem empolgado pra ler. A única coisa que eu sei é que a avó e a neta, elas trocam de casa. E aí a avó vive e parece que um romance e tal. Eu acho que é um livro que eu vou gostar bastante, que vai dar aquele quentinho no coração. Vocês já leram A Troca? Vocês gostam de A Troca? Por fim, um livro aí que vai ser pra um dos vídeos futuros aí do canal. Que é O Segredo do Oceano. Que é da Natasha Bowen. Eu não lembro se esse livro é uma duologia ou se é uma trilogia. Eu sei que ele não é um livro único. E ele é um livro sobre sereia ambientado, acho que, numa mitologia africana, se eu não me engano. E assim, gente, eu tô ensandecido pra ler esse livro. Eu sei que eu vou amar, né? Eu amo coisas de sereias. Vocês sabem o quanto eu sou viciado em sereias. E eu não vejo a hora de trazer o vídeo pra vocês falando só de sereias, né? Um vídeo completo de livros de sereias. Não só livros, mas também séries, filmes, HQs. Enfim, várias coisas de sereias pra vocês. Ufa! Acabou! Quanto livro, né, gente? Meu Deus, foram mais de 25 livros. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei se você gostou. Se inscreva no canal também e ative o sininho pra receber as notificações. Me siga lá nas redes sociais. Lembrando, mais uma vez, que se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, utilize o meu link que tá sempre ali embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse mega book haul aqui. Gente, tá pesado. A quantidade de livro é muito grande mesmo. E espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho